E aí família Palmeiras, tudo jóia com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do YouTube Verdão MVVC Nós vamos falar nesse vídeo sobre o Maurício Ramalho que deu uma declaração bem bombástica sobre o Abel Ferreira Vamos falar sobre o Deportivo Pereira E lá na Colômbia eu vou trazer um trecho de um programa onde eles comparam Palmeiras com o Deportivo Pereira e qual a expectativa do pessoal de lá, então fique com a gente Também sobre o Maurício Ramalho é um trechinho de um vídeo onde ele participou do programa Tica-Raca-Tica e ele teça e fala muito sobre o Abel Ferreira tanto bem quanto mal, então vocês vão ficar sabendo e eu vou falar um pouquinho sobre o Pedro Lima onde eu tenho a informação que vai ao contrário de muitas outras que eu estou ouvindo nos programas esportivos e até mesmo na mídia na mídia do Palmeiras também Então fique com a gente que eu prometo ser bem curto porém objetivo nesse vídeo aqui, tá bom? Tamo junto! Deixa o seu like que é muito importante pra nós se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos Percebo que muitas vezes o número de visualizações é bem diferente do número de likes portanto, não se esqueçam deixar o like é de grátis, cara sapeca no like aí pra que possa ficar igual aí o YouTube começa a entregar pra mais palmeirenses os nossos vídeos também Vamos aos fatos? Bom, vamos ao Pedro Lima O que chega até mim, tá? Eu não tô falando que eu sou o dono da razão e sou o certão mas o que chega até mim é que o Pedro Lima tá tendo algumas divergências de contrato, de renovação de contrato pra que ele possa ser emprestado Há quem diga que dentro do Palmeiras o empresário do Pedro Lima tem algumas rusgas ali com a comissão técnica junto com a direção e quem está mais engajado em emprestar o Pedro Lima é a direção e não a comissão técnica é o que chega até mim não tô falando que eu sou o verdadeiro não tô falando que eu não tô desmentindo ninguém antes que aconteça esses rumores por aí mas eu tô vendo que muitas mídias tanto do Palmeiras quanto da tradicional estão falando que é o Abel que tá barrando é o Abel que tá tendo alguns problemas pra poder deixá-lo no principal, no time principal eu ouvi falar que é mais a direção que tá querendo dar rodagem pra ele dar um empréstimo pra que ele possa ser visto em outro clube pra ele ter mais oportunidade em outro clube e até mesmo poder ser vendido do que até mesmo a comissão técnica do Palmeiras Há quem diga que o Palmeiras está buscando alguém nessa posição, mas com mais experiência é o que chegou pra mim, tá bom? Portanto, eu passo realmente o que eu sei e o que passam pra mim Então fica aqui a parte de Pedro Lima Agora vamos aos fatos relacionados ao Muricy Ramalho Eu vou deixar o vídeo agora logo em seguida sobre o Muricy Ramalho onde ele tece elogios ao Abel Ferreira ele comenta muito sobre o momento do Abel Ferreira e sobre as atitudes do Abel Ferreira e ele dá uma cornetadinha no Abel Ferreira e eu gostaria muito de saber a sua opinião relacionada a esse vídeo que vai começar agora Comentem sobre o vídeo do Muricy Ramalho que é importante pra gente saber o frisson de vocês Eu sempre trago vídeos de críticas aqui sobre a mídia e a imprensa e até mesmo alguns técnicos que falam mal do Abel Ferreira Hoje eu vou falar sobre o Muricy Ramalho que é um fã, pelo que eu percebo, do Abel Ferreira Se liga aí Treinador Você gosta do português? É o melhor treinador do Brasil? Você acha? Não, tem, tem Ele é bom treinador Ele é bom treinador Tem algumas coisas que ainda tem que aprender mas ele é muito bom treinador Eu acho o seguinte Ele trabalha Ele trabalha pra caralho Ele trabalha pra caralho Trabalha muito Porque hoje o cara se não trabalhar Hoje o cara não chega de manhã lá e dá treino e vai embora pra casa dele Ele chega lá de manhã e dá treino e fica lá a tarde toda Até chegar de noite Porque ele tem que ver vídeo Tem que ver jogador Tem que ver adversário Tem que ver o time dele Hoje o cara, meu O cara é um trabalhador Como qualquer um Esse cara ganha muito, hein? É, tem que ganhar também, né, meu Tem que ganhar porque também é o que ele dá Você sabe o que ele dá E o resultado é esse O que ele dá O que ele ganha é pouco Se você for contabilizar As vitórias E o que entra E o que entra de De prêmios De lucro, né De lucro De jogador Valorizado Quanto vendeiro você entra? Meu Então Aí você vai na conta O escarpa Aí você vai na conta Ih, tá barato O cara tá barato Pelo que ele deu pro Palmeiras Outro vídeo interessante Que eu trago pra vocês aqui É sobre a imprensa colombiana Onde Comenta sobre o time do Palmeiras O momento do Palmeiras E essa magnitude Que pra eles, né Eles veem o time do Palmeiras Muito sólido Muito compacto Inclusive tem um deles ali Que comenta sobre Pô, a gente tem que torcer Pro Deportivo Pereira Nós somos aqui da Colômbia E vocês estão aí Elogiando o Palmeiras Enfim Eu quero que vocês Vejam esse vídeo E comentem sobre esse vídeo Porque é interessante Saber que lá Eles conseguem analisar Muito menos Com muito menos clubismo Pra um clube Que não é do país deles Do que até mesmo aqui Onde a gente vê Mauro César Flávio Prado Entre o Neto Entre outras É... Outras podridões Que existem na mídia tradicional E a gente percebe Que eles falam Muito mais com o coração Até mesmo Do que com a razão Se liga aí No vídeo do pessoal Lá da Colômbia Comentando sobre o Palmeiras Importante Interessante, hein Para que está o Deportivo Pereira Na Copa Libertadores Senhor O opinaste Eu? Para que está? Arrugaste O Pereira Arrugou Eu acho que Palmeiras é melhor E então? Palmeiras elimina a Pereira Eu acho que Palmeiras elimina a Pereira Como? Palmeiras pode eliminar a Pereira Pode eliminar a Pereira Pode eliminar, pode Pode eliminar ou não Tinha maior opção Esta é a falta de mentalidade De os colombianos É isso É a mentalidade perdedora De os colombianos Tem que cambiar isso E não sei quanto E não sei onde Quando eu seja presidente E não sei quanto Matador, dale Para campeão Para que está o Pereira? Para ir a penales contra o Palmeiras Está bem Para ir a penales contra o Palmeiras Eu te firmo isso Eu te firmo Penales eu te firmo Estaria bueníssimo Ah, é isso que você não quer ir em o Pereira? Não quer ir em o Pereira? É que se rie então Ele já disse que vai ser campeão de Libertadores Estos três têm um medo De dizer que o Palmeiras pode passar Não, porque o rival é muito importante Eduardo E o Independiente não era importante E o Boca não era importante O Palmeiras é o mais importante O Palmeiras é o mais importante O Palmeiras é o mais importante Porque o Boca E o Matador Não é por cobardia Ni por medo Que eu sei que eu não o tenho É que realmente o rival É um rival de muita entidade Tinha muito pergamento Palmeiras Não qualquer rival Então eu creo que Eu respeito muito a este rival O Palmeiras eliminou a Paranaense, não? Está bem Mas o Palmeiras é muito mais Por se acaso Palmeiras é um equipe muito sólido Toxi, estamos no programa Gracias, senhor Então está para chegar A penales com Palmeiras Sim, para isso está Ele disse Numeral saque o largo win Nós nos dijimos Que está para bater a semifinales Numeral saque o largo win Para que está o Deportivo Pereira En a Copa Libertadores? Diga que vai ficar eliminado Com Palmeiras Diga que é capaz De chegar a semis Ou diga que é capaz De chegar a semis A pergunta para você seria A quem vai ganhar a final Para Pereira? Porque para hoje A quem vai ganhar a final Eu não dou a minha opinião Mas já sabemos Mas me esham A minha opinião Mas eu não dou a minha opinião Não dou a minha opinião A minha opinião Mas me é que o saquei noto Eu não dou a minha opinião Mas meus tomando a minha opinião Por que? Porque ha chegado De as últimas três edições A três, ao menos a semifinales E foi duas vezes campeão com o consecutivo Em 2020 e 2021 E com este mesmo técnico, e com a mesma base É um processo Guilhito, para que está Eu espero que para semifinales Pero espera, é que, a ver A ver, não se vistan todos De Julián Telles dizendo todos Queremos que ganhe, não, analisemos o futebol Estamos analisando hoje E você que quer dizer, não, que isso não é o futebol Ok, eu sinto que Guilherme Cree que vai ficar a chave resuelta Em os 180 minutos Por o que estou analisando de seu comentário Pois, essa é a aspiração que eu tenho Porque o futebol de Palmeiras é diferente Venga, onde é a ideia? Bueno, aspira que perde Primeiro se perde e depois se cierra em São Paulo Não te dá um metro quadrado, Palmeiras É que, é esse é o termo Corrocivo, rocoso É outro, digamos Exacto, o que passa é que ataca dois, três vezes Mas tem uma efectividade altíssima Como todos os brasileiros, tem a Veiga Tinha a Dudu, tinha a Rony Unos jogadores fantásticos Em capacidade individual É um equipo coopero que sabe enfrentar estas chaves O favorito, evidentemente, é Palmeiras Porque eu tenho uma ilusão Por tudo o que se vem dando E porque Pereira vai recuperar alguns jogadores E vai ter, por exemplo, a Rocky Balboa O centro delantero uruguaios Que é o que mais lhe falta Um delantero Pois, que pueda, ao menos, fazer o emprego Bom, esse foi o vídeo de hoje Meu muito obrigado Se inscrevam no canal Mais uma vez eu peço pra você O like que eu falei Às vezes tem bastante visualização Porém, não tem muitos likes Então, se inscrevam no canal Deixa o like Compartilha nos grupos do WhatsApp Fala, ó, tem um louco lá Que fala do Palmeiras Mas, ele fala com muito amor E vocês podem ter certeza Que aqui dentro Tem muito amor pelo Palmeiras Tá bom? Tamo junto Até o próximo vídeo E fui!